Por que problema, amor? Porque assim... E esse cabelo doido? Deixa meu cabelo doido, né? Isso é preconceito com os cabelos cacheados. Não, você não tá cacheado, você só tá doido, só. Não, mas tá cacheado, mas... Por que tá fechando a janela? Acabei de abrir a janela. Porque eu vou pro short! Hoje tá belado, por acaso? Eu vou trocar de short! Para de me filmar, senão esse vídeo vai ser banido. Esse é o banido por nudez. Neroa aqui galera, bem-vindos a mais um vlog. Hoje eu tava vendo uma notícia ali no jornal, inclusive vou mostrá-la aqui pra vocês agora. Oh, tá aparecendo aqui! Você não tá apelada. Para com isso! Deixa eu falar, deixa eu mostrar a notícia. Sério mesmo que vai deixar as pessoas abrem a minha bunda? Vou mostrar a notícia que eu vi aqui hoje pra vocês. Que... Teve tipo... Entrou um maluco lá com uma moto lá na Times Square lá e começou a fazer aqueles barulhos. Tá ligado quando o motoqueiro aí no Brasil fica estralando o escapamento? Então, mesma coisa lá na Times Square. Só que a galera pensou que era tiroteio, mano. Saiu todo mundo correndo, tá ligado? Aí tem o vídeo aqui, vou mostrar pra vocês o vídeo. A galera tá tudo saindo correndo. Isso daí foi 10 da noite que tu tá falando ali, né? Vamos ver se vai aparecer um barulho. Resultando em uma estampida de pessoas correndo por suas vidas. Ou como eles acreditam. Eles estavam todos correndo, mano. Correndo em todo lugar, mano. A maioria dos caras e tudo. Eles caíram de seus pés. Havia pés em todo lugar. Péssicos e péssicos. Qualquer coisa que eles caíram, eles não caíram. Eles caíram. Mas você vai. Você está pensando que alguém é capaz de me matar. No caos, a polícia diz que cerca de 2 mil pessoas foram mortas. Alguns foram levadas ao hospital. Mas todos estão bem. Esse negócio aí, tipo, aconteceu recentemente. Aí o cara vai lá e passa de moto estourando lá. Fazendo trollagem. Os caras aí de parco mesmo. Após o cara era um brasileiro lá. Flanqueiro que foi de moto lá. Certo. Certeza. Aí os americanos ficam querendo mandar embora os imigrantes. Tá explicado o porquê depois. Então, como a Thaya tava falando, né? Teve um... Um shooting, né? Que é um tiroteio em Dayton, lá, né? Com várias pessoas feridas lá. Não sei quantas mortas lá, né? Aqui nos Estados Unidos acontece muito, né? Esses tiroteios aí, né? Em estados que tem o porte de arma legalizado, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesses detalhes aí, né? Porque essas polêmicas aí eu não gosto de abordar no canal, beleza? Se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo ao canal, né? Aqui tem vídeo todo dia, né? Nesse mês de agosto, especialmente, né? Tô fazendo VEDA todo dia. Então já se inscreva no canal pra você não perder os vídeos, né? Que saem diariamente às 8h da noite, horário de Brasília aí pra vocês, né? E ativa o sininho das notificações, né? Porque assim que o vídeo sair você vai ser notificado pelo YouTube, né? Assim espero, né? E não se esqueça de deixar o seu like pra ajudar na divulgação do canal, beleza? Hoje eu tô de folga, né? Porque também sou filho de Deus, né? Hoje eu vou dar um tempo do trabalho aí. Eu vou... acho que eu vou no mercado lá comprar aquele espremedor de limão que eu tava procurando e não achei, né? E aí eu mostro pra vocês ali um pouco daquele mercado lá também, né? O que que foi, amor? Você tá gravando. O que que você quer? Só faxinha na cabeça aí. É que eu vou lavar a roupa. Ah, tá. É, tem que ficar com cara de faxineira, pô. Os negos não ficarem lá. Cara de doza de casa. Eu só tava de casa. Pode me gravar, amor. O que que você quer? Que você veio aqui abrir a porta? Eu não sei. Esqueci. Ah, é. Pegar a roupa aqui. É bom pegar a roupa pra lavar a roupa, senão não dá pra lavar a roupa sem a roupa. É, senão não dá pra lavar a roupa, né? Tem que lavar a roupa, sabe o quê? Partiu. Tomar uma sorvetinha aqui, ó. Hagendash. Esse sorvete é de moranga, que é bem gostoso. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Quanto que custa um Hagendash desse no Brasil? Esse aqui vem 828ml. Nem sei se vende desse tamanho no Brasil, né? Porque eu lembro que era uma fortuna um potinho lá, né? Coloca aí nos comentários quantos que tá custando um desse aqui, que eu não lembro mais. Vou mostrar um negócio interessante pra vocês. Que é um aplicativo do Walmart. Você consegue ver quanto que custa, né? Do Amazon também, se eu não me engano. Vou colocar no Amazon aqui, por exemplo. Esse aqui é o aplicativo do Amazon, né? Ele tem uma opção de... Tem uma camerazinha. Você coloca e escaneia aqui, ó. Vocês... Aí, ó. Ele começa a ler as coisas, ó. A gente mostra quanto que custa, ó, né? Olha, tem o valor aqui, ó. Né? Aqui, por exemplo. O Hagendash aqui, ó. Tá 3,99 aqui, ó. Na Amazon. Enfim, vou tomar sorvete aqui e vou... Lá no mercado. Essa chuvinha que tá hoje aí, que parece normal, né? A gente não tá desfocado aqui. Tá só garoando aqui, né? Mas tava chovendo um pouco mais forte. Um pouco mais cedo aí, né? Só essa chuvinha aí já causou um monte de estrago. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O vídeo que formou até um tornado aqui em New Jersey, véi. Olha, se liga esse vídeo aqui, ó. Vem até um alerta aqui de enchente, né? Aqui, galera. Em New Jersey, em geral. Sempre que chove um pouquinho mais forte, alaga tudo, né? Ó, esse vem ali correndo. Olha o carro, meu carro agora. Agora fudeu o desejo. Ô, Jeep! Não, Jeep! Já era! Perdeu, Jeep Cherokee novinha aí, ó. Então, gente, o alerta de enchente ainda tá ativo até 5h45. Deu cinco horas agora. Então, acho que eu não vou sair não, véi. Tipo assim, não sei se vai cair mais chuva pesada aí, né? Tava revendo o vídeo aqui, ó, da moto lá. Até o Mario saiu correndo no Pikachu também, véi. Foi tenso, mano. Assim, brincadeiras à parte, né? A galera fica tensa aqui em Nova York. Por quê? Porque aconteceu aquele atentado lá do 11 de setembro, né? Então, todo mundo tem medo de acontecer qualquer tipo de terrorismo lá. Qualquer coisa que acontece, as pessoas já ficam com medo já, né? Assim, todo mundo sabe o que aconteceu no 11 de setembro, né, gente? Não preciso falar que foi terrível o que fizeram com aquelas pessoas lá. Enfim, é uma situação muito triste, né? Mudando um pouco de assunto, o meu ar condicionado tá com um cheiro mais estranho, tá ligado? Eu tô suspeitando que a água tá ficando parada lá dentro dele ali. Tá mal chuva aí, hein? Supostamente é pra sair água por aqui, tá ligado? Mas a água tá ficando parada aqui. Não sei se vai dar pra abrir ali, mas a água tá ficando represada ali dentro. Aí tá com um maior cheiro de mijo, tá ligado? Então eu vou tirar ele da janela ali. Vou desparafusar ele da janela ali e tentar drenar essa água aí, né? Pra ver se melhora o bagulho. Peraí, caixão de fenda. A única coisa que segura esse ar condicionado aqui é a janela e esses parafusos, né? Tirar a tomada aqui. Ai, gente, já quase fiz cargada, né? Já quase caiu o bagulho. Pra vocês que nunca viram um alerta de enchente, ele é assim, ó. Foca aí, cara. Vem no nosso celular assim e alerta de tudo, né? De temperatura muito quente, ou neve, ou enchente, tudo, né? Eu liguei ele aí, mas certeza que ele não tá firme, velho. Porque aqui, ó. Supostamente essa parte aqui tem que parafusar aqui, tá ligado? Essa aqui tem que parafusar aqui, mano. E aí só tá... Em cima só tá segurando com o apoio da janela. Isso aí vai cair qualquer hora. Assim não dá pra ficar não, tem tudo mais. Pronto, tá instalado ali, ó. Agora eu parapusei ali, tá lá que tá segura agora, né? Pusei os dois lados. E coloquei o outro ali também agora, né? Se fizer muito calor a gente liga os dois. Mas se não só já dá conta, né? Esse aqui tá vendo que ele gela bem, bem melhor do que o outro, né? Vamos ver. Dar uma dica pra vocês aqui, gente. A Tay foi lavar a roupa lá na lavanderia. Só que ela não viu que na secadora depois tinha um... Tinha deixado tipo um... Um brilho labial. Um brilho labial dentro da secadora. Deve ficar aí do... Da roupa de alguém lá e ela colocou nossas roupas lá. Aí acabou manchando, né? Ela tá colocando de molho aqui pra ver se saem as manchas. Então quando for lavar a roupa lá, toma cuidado, né? Sempre dá uma olhada antes porque essas máquinas públicas aí... Tem sempre o filho da mãe que deixa suas merdas dentro. Sempre alguém esquece alguma coisa lá e acaba zoando a roupa de outras pessoas, né? É isso aí, gente. O vídeo foi meio parado hoje, mas é folga, né? A gente tem que descansar também, né? Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vídeo todo dia aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui. Eu sou o Neiru e te vejo amanhã. Bye, bye. Tchau, tchau, tchau.